Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje mais um vídeo para mostrar para vocês a continuação, a historinha da Kelly Penânia A continuação da minha historinha, não é? Vou falar o que a parte 10 parou, onde foi que ela parou, não é? Então, o capítulo 10, a parte 10 parou em que Maria tem o seu primeiro dia de aula na faculdade Onde ela já está cursando música e faz novos amigos E um deles ela conhece Estefânia Que será a sua melhor amiga E ela irá fazer Maria conhecer o seu primeiro amor Gente, tem muita coisa para contar, tá? Porque é uma história que tem momentos legais Vai ser muito bom essa historinha, tá? Não sei que não viu ainda o começo dessa história Vai lá no canal, tá? Você que é mesmo, se inscreve E vê lá no início do canal, no início dos vídeos Vai ter um conteúdo sobre a minha historinha daquele É a primeira história que eu criei, tá? E depois vai ter vários outros, tá? Eu estou começando a também criar outros E vai ser em breve, vai ser colocado aqui no canal Gente, vocês estão perguntando que historinha é essa, né? O nome da minha historinha é a historinha de Maria e Mauro Vamos lá, gente, agora cheio de enrolação Vamos contar agora a parte Décima primeira parte A continuação da historinha da Kelly Kelani Maria e Mauro Décima primeira parte Depois de algumas horas de aula na faculdade O primeiro dia de aula de Maria Ela e sua turma tem o seu primeiro dia de intervalo Que poderá beber água, descansar e também lanchar Só que Maria resolve ficar mais um pouco dentro da sala de aula Só que a Stefania saiu Que é a sua melhor amiga Como eu falei, né? Será a minha melhor amiga de Maria Ela sai da turma E outras pessoas, outros alunos E vão para o seu intervalo, né? É o momento já de intervalo Para eles relaxarem, né? Descansarem Eles tiveram muita aula Agora é o momento disso, tá? E agora, então Enquanto Maria ficava na sala de aula O que ela fazia nesse momento único dela, né? Na sala de aula Sozinha, Maria estava sozinha Na sala de aula Então, ela Maria Intensosamente E concentrada Lendo Lendo suas músicas Que ela gostava muito de escrever Lá no começo da história você vai ver Que Maria Ela compôs música Tudo que ela escreve Ela inventa uma música, tá? Todas as músicas inventadas Ela cria um desenho Tudo que ela vai Escrevendo Ela vai desenhando E aí Acaba nascendo uma música Então Então Eu falei Eu falei que Estefânia vai fazer Maria Conhecer o grande amor E o nome dele É Mauro Então Mauro Será o seu grande amor E vai entrar na vida de Maria E fazer coisas maravilhosas de Maria Em Maria Porque Maria Ela tinha perdido A sua mãe E ela não sabia Que tinha perdido Antes de ser adulta Ela não sabia De jeito nenhum Que ela Tinha perdido sua mãe Seus pais Seus pais eram velhos E era bem velhos Era tipo mais velhos Porque seus pais eram velhos Então gente É Maria Ela cresce E descobre E descobre Que realmente Quer cursar música E seus pais Converceram a ela De fazer faculdade E seria O grande sonho dela De ser Uma grande Uma grande cantora Uma grande Artista Música Tipo fazer música Porque ela ama Amava cantar Amava criar canções E fazer desenhos Era isso Nesse momento Mauro Mauro Maria não vê Mauro Mauro apenas Passa Passa por acaso Em frente a sua sala de aula Que é a sala de Maria E Mauro não estudava Na mesma sala de Maria Ele era Ele era Sala vizinha de Maria E a Maria não sabia Desse menino Eu não tinha visto Ainda assim Era o primeiro dia de aula De Maria O santo na papunagem Então Mauro passa Na frente Na sala de aula De Maria Maria é concentrada Não vê ele E o que acontece Mauro fica Deslumbrado De só tanta beleza De Maria Porque Maria Com certeza Era muito linda E a Maria Mega linda Ele viu isso Viu isso nela Porque Ela era Uma mina Concentrada Bonita E De ótimo humor Muito feliz Muito alegre Então Mauro não sabia Diz De As características De personalidade de Maria Mas ele só vê ela Ele sentiu isso Então a gente É isso Mauro passa Na frente a sala de Maria Maria não vê Não nota De jeito nenhum Sobre esse momento Então Mauro Vai ficar Pensando muito em Maria Então Mauro Será seu grande amor E vai entrar Na vida de Maria E fazer Coisas maravilhosas De Maria Pra você Saber mais Das novidades O que vai acontecer Na minha historinha É só você Acompanhar o canal E aí vai ter mais Mais historinha Gente É isso aí Eu vou ficar por aqui Espero ver você Em breve Tá No próximo vídeo No próximo capítulo Desta história Maria Então gente Você fica por dentro Segue aí Curte aí E com medo Que você achou Até nesse momento Dessa história Essa capa de agora Você não sabia Dessa minha história Você agora Pode clicar Pode entrar aí No canal Tá bom Dá uma olhadinha E veja lá As historinhas No começo Tá bom Então gente Tchau tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo capítulo Até a próxima parte Décima Segunda parte Tchau